Então pode entrar. Nosso credo? Que delícia. Bom, vou botar um babadouro aqui. Enquanto é, o Bruno coloca o nosso babadouzinho. Bota pra baixo pra não atrapalhar o microfone aí. Muito bem. Vamos lá. Enquanto isso, você vai explicando aí, vai falando, porque eu vou demorar. Chique, né? Bom, o Bruno vai fazer ali um nozinho, que provavelmente vai demorar umas três horas. Mas ok, sim, ele tem dois bilhões de calorias, mas o que é isso perto da realização de um sonho de princesa? Ai, eu disse. Nossa, que isso. Vamos assistir. Lembra que eu falei que eu participei do concurso lá da cidade de princesa e rainha? O que que ela é? Prin-se-sa. Eu juro por Deus que eu não sei quem é. Eu sou o que é? Eu não sei. Prin-se-sa. Quem é essa missão? Ai, eu. Ô, maravilha! Como foi realizar o seu sonho de princesa de entrar na BBB? Então, nossa, foi o sonho que eu tinha desde muito tempo, assim. Realizava muito e foi muito legal, assim. Nossa, tô muito feliz com tudo, apesar de não ter visto muita coisa. Mas o pouco que eu vi, eu já tô bem feliz e é um sonho realizado, eu acho que é isso que importa. Você acha que você foi aquela princesa mais fofes ou uma princesa mais braba? Depende, o momento. Teve a princesa fofes? Um momento, um momento. Teve, mas teve a princesa braba, né? Porque eu sempre falei, desde a minha seletiva, eu sou braba. Então, eu já deixei avisado e acho que foi os dois, uma mistura dos dois, assim. Qual que era o maior sonho que você tinha em relação ao BBB, assim? Era ganhar o prêmio, participar da experiência, a projeção, né, que o programa traz? Então, era ganhar o prêmio, assim, eu fui enfocada no prêmio, né? Não deu certo, não deu certo, mas eu acho que as outras coisas que vai acontecendo, vai... Ah, você faz o prêmio aqui fora. E outras coisas? Um dinheiro, um dinheiro, entendeu? Um bom dinheirinho, né? É, eu achei que era um namoro com o Fred, eu sou aquele cara que gosta do shipper. Mas vamos para a próxima, Cló. O Bruno é muito último romântico, né? Ah, eu sou. Bom, vamos lá, vou até botar minha ficha aqui, pra gente ver qual é a próxima. Já que a gente tá num programa meloso... Olha isso, gente. Ah, um melzinho de abelha pra adoçar nossa vida. Ai, que lindo. Roda aí o nosso VT. Meu vida. Será que eu atrapalho também? Na verdade, é assim que você tá me tamponhando. É? Ah, então tá. Olha aí. Não, a Bruna fazia isso sempre. Sim. Vou até abrir esse pão de mel. Sempre. Ela não podia ver a gente ali, beijinho, ela... Mas então, vocês acham que vocês eram um casal bem meloso? É, eu acho que no começo acho que não, talvez depois sim, assim, a gente era bem apegado assim no outro. Ficar beijando. Isso causava ciúmes, assim... Você acha que o ciúme... Tá bom isso aí, Ana Clara? Bota mais Fredlissa. Tá bom, de mel. Bota mais Fredlissa. Tá bom. Tem mel Fredlissa aí. E você acha que esses ciúmes que causava eram ciúmes de amiga, né? Que eu acho que ela talvez se sentiu um pouco sozinha depois que você começou com o Fredlissa. Não, eu acho que é mais... Um pouco era na zoeira e um pouco era de ciúme, assim, de amizade mesmo. Tanto que às vezes eu tentava me dividir, né? Ficar um pouquinho com ela, dava a mão pra ele, beijava ela, fazia ali o... Pra ela não ficar com ciúme. Porque ela é um pouquinho... Mas eu tinha... Meio polvo. Meio polvo, aqui em Paraná. Mas eu tenho uma pergunta. Falando em ciúme, a Kate tinha um ciúminho seu com o cowboy. Ih! Qual é a explicação disso? Então, é... Eu não sei, real, assim... Tipo, eu vi até os vídeos dela falando que eu ficava no banheiro, atrás de conversa com ele, eu ficava me jogando em cima dele. E onde nunca houve, assim, da minha parte, zero, assim. Mesmo que ele não estivesse com ela, ainda mais que eu tava com o Fred, não tinha um porquê, né? Mas eu acho que alguma também, talvez, é... Segurança dela, talvez de outras coisas antigas que trouxe pro programa. E é isso. E também eu acho que ele fortalecia algumas coisinhas, não era só... É, não era só ela. Acho que foi um... Talvez ele tenha gostado de ser disputado ali por duas mulheres bonitas. Pode ser, pode ser, né? Agora, olha, eu vou te falar. A gente já fez aqui tudo uma doçura, tudo maravilhoso. Uma grandona aí. Tivemos um sonho, tivemos aqui um melzinho, um pão de mel, mas nem só de flores se vive um BBB. Então nós temos também... Nossa Lari meio amarga. Meio amarga, um chocolate pra... Meio cacau, 99% de treta. Um chocolate pra estômagos fortes, digamos, olha aí. Vou passar assim, vai limpar tudo. Ei! Tá brincando, ó. Começa trocando... Começa trocando a roupa de cama. Calma aí. Quem é que tocou essa merda? Tem que que pôr essa merda pra cá. Eu sujei o Fred aqui, ó. Calma! Eu sujei o Fred aqui. Não, eu já tomei banho, velho. Isso aqui tá tudo lindo. É uma semana disso aqui. O que é limite, né? Passou um pano. Olha que maravilha. Bravo! Que treta, hein? Brava! Foi, foi... Meio amarga, a gente ainda foi legal. Foi legal. Aí tu tava amarga... Oh, tá caramba! Não, hoje ainda viu... Coca de chocolate, pô, você quer que eu coma isso aqui? Vocês tão bem loucos, né? Eu ainda vi hoje o Tadeu dublando um outro áudio meu também, que é nessa discussão, e eu tava muito brava, muito brava. É que eu já tinha ido dormir, e aí ele tacou e espuma no meu olho. Não, você tá certíssimo. Mas tava toda limpinha, toda cheirosa. Já tinha tomado banho. Nem vem que tu não é do grupo do que reclama, não. Tu é do grupo do que faz a zoeira. Porra, mas aí naquela situação... Eu também sou, eu também sou. Só que naquele momento, quando ele tacando o meu olho, e eu saio berrando de tanto, porque tava doendo, real. Tipo, tinha passado, né? Mas como eu já passei do limite também, ele passou do limite, enfim. Mas convenhamos, né, Larissa? Eu acho também que chega... O programa vai rolando, vai rolando, vai rolando, e você vai se estressando, se estressando, se estressando. Aí chega uma hora que você dá uma explodida também com algumas coisas. Talvez não explodiria na vida. É isso. Faz isso, é. Agora, o Tadeu até deu uma chamada de atenção ali, que tinha horas no after que rolavam umas tretas, assim, e você ficava brava. Você tem a mão pesada, hein? Você dá uns tapinhas ali de brincadeira. É, então, quando o Tadeu falou, eu já, tipo, tinha notado, assim, esse tipo de a gente ficar brabo, assim... De reação, né? É, de reação, né? E aí, tanto nesse dia, eu lembro que eu puro alface... E fiquei muito reativa mesmo. Então, foi ótimo, né? Porque aí, depois que ele falou, todo mundo... É, verdade. Vamos dar uma segurada... Eu até anotei aqui, você berrou tanto quanto alface, reclamou tanto quanto a domitila, pagou a paixão tanto quanto a Kay... De ciúme? Tanto assim? Não, paixão de pagou amor. Gente, eu adoro como o Bruno é um apresentador super compenetrado aqui, ó, a ficha de cabeça pra baixo. Parabéns, nota 2. Cara, mas eu posso te falar? Tá claro. Eu colei errado. Entendeu? É um lesado. Porque tá certo aqui pra mim. É um lesado. Depois eu resolvo isso. Você precisa me entregar? Claro! Eu vou começar a te entregar, porque eu tenho segredos seus. Ih... Bota na roda. Bota na roda. É, eu vou botar na roda. Eu tô pensando, velho. É necessário. Mas vamos voltar. Vamos voltar. É intriga. Vamos... Joga da discord agora aqui. Você... É muito intriga da oposição. Vou te jogar balde. Vou jogar entulho em você. Ó, até me desconcentrou aqui. Mas vem cá. O que que te tirava mais do sério do after dos cria, assim? Sujar tua cama? Tacar espuma no olho? É, eu acho que aquele momento ali foi porque a gente tinha recém trocado os lençol. E aí... É, e aí... Tocaram no olho. E aí foi aquela abrigaçada. Mas eu acho que tava todo mundo alterado também. Tá, na cachacinha. E por aí estar alterado, tanto eles quanto eu, aí uma coisa se torna assim... E eu acho que todo mundo fazia isso lá dentro, assim. Não é? É, coisas da convivência. Tem dias que tu tá ali pro rolê e tem dias que tu não tá com as outras pessoas. E aí tentava... Equilibrar, né? Equilibrar, é. Sei bem como é que é. Convivo com uma ex-bequidinha. Mais parte. Ah! Nossa, ele faz essas coisas ao vivo porque eu não posso xingar ele, entendeu, gente? Tchau, tchau.